Ainda no capítulo vergonha alheia, né, vamos lá, vergonha alheia agora, Fábio Cuba, vamos dar, quem é que vai falar agora? O Vólio Beni. O Vólio Beni, vamos dar musculatura à vergonha alheia. Uma vergonha alheia bombada mesmo, assim, forte, larga, aquela coisa assim com ar, e com ar inteligente, ferindo, né. A gente falou agora há pouco do ministro da justiça, Sérgio Moro, outro juiz, né, Moro já não é mais juiz, mas um que permanece e chamou bastante atenção no fim de semana foi o Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro. Titular da sétima vara federal criminal decidiu integrar a comitiva que recebeu o presidente Jair Bolsonaro no sábado no aeroporto Santos Dumont, mas não parou por aí, não. Bretas também foi a cerimônia de inauguração das obras da alça de ligação entre a linha vermelha via expressa do Rio e a ponte Rio-Niterói. Só um minutinho. O que faz um juiz federal na inauguração da alça de uma ponte? O quê? Por que ele tá lá? Isso fica parecendo solenidade do Dorico Paraguaçu, que ele chamava as autoridades eclesiásticas, civis e militares. Entende? Um juiz federal, primeiro, dá pinta no aeroporto. Lá. Dá aquele tamanho. Dá aquele tamanho. Não tem atenção nenhuma. Discreto. Pra carregar a bagagem, né? É. Ah, boa. Era o quê? Pra carregar a bagagem do Bolsonaro, o Bolsonaro desce em bagagem, juiz. Se descesse da carregar de mala, né, ali... Porque às vezes o cara vai viajar, leva muitos livros na mala, leva muita coisa, tratados pra ler, né? E o presidente parece ser mais ou menos esse perfil. Aquela mala de livros, aquele pedaço da biblioteca do planal do Alvorada. Alvorada, porque Alvorada tem uma biblioteca maravilhosa. A última vez que alguém tocou ali foi no governo do Fernando Henrique. É... Não, do Temer também. Aí vem com aquela mala de livros, né? E o juiz tava lá pra carregar a mala de livros. Mas o Bolsonaro, dessa vez, ele desceu o livro. É. E tava lá, o bombadão. Fazendo o quê? Não sei. Regata? Não, não. Ele tava com um blazer, assim, né? Mas um blazer estufado. Não é um blazer, aqueles blazer da inveja no Fábio Kuba. Entendeu? É, ali e tal. E de lá ele foi pra inauguração da alça de uma via que liga ali a vermelha, não sei o quê. Pra quê? Pra quê? Veja que eu tô falando de novo de código de conduta. Vai lá. É, depois ele participou ao lado do presidente também de um mega evento evangélico no Rio de Janeiro. Segundo informa a reportagem do jornal O Globo, o magistrado foi a todas essas agendas e um carro oficial da presidência da república. O próprio juiz fez alarde sobre essa situação. Ele postou nas redes sociais um vídeo com a chegada do presidente Bolsonaro que o cumprimenta. E abaixo escreveu a seguinte legenda. A cidade maravilhosa dá boas-vindas ao senhor presidente da república Jair Bolsonaro e sua comitiva. Bretas publicou ainda uma foto ao lado do general Augusto Heleno, chefe do gabinete de segurança institucional, com o seguinte comentário. Registro minha admiração pelo senhor ministro general Heleno. Vem cá. E também tava o prefeito Marcelo Crivella, que é candidato à reeleição. O Marcelo Bretas é aquele... Acho que tá aqui falando, né? Ah, fala aqui o Marcelo Bretas. Fez, fez. Vamos pra próxima. Vai, vai lá. Não fala, não. Não fala. O que o Augusto falou? Não, não. Que eu também falei pro Augusto botar. Não, não botou. Então tá. Então falou eu. O Marcelo Bretas é aquele que liberou um depoimento de um ex-secretário de Eduardo Paes, três dias antes, três, quatro dias antes da eleição, o sujeito já tinha dado vários depoimentos, não tinha acusado o Paes de nada. Foi no depoimento, acusou o Paes, disse, não, ele sabia que eu roubava. Veja, ele não disse que o Eduardo roubava, ele sabia que eu roubava. Era o ex-secretário de obras, Alexandre Pinto. Sem ter evidência nenhuma disso. O Bretas divulgou isso. No dia 10 de janeiro, 10, 11 de janeiro, ele aparece de mãos dadas com o Witzel num avião da FAP. Agora o Witzel caiu em desgraça junto ao Bolsonaro. Ele está, digamos, se apresentando pra carregar a mala do Bolsonaro agora. Vem cá, e se aparecer um caso que interessa a família Bolsonaro, com que isenção ele vai julgar depois disso tudo? Eu diria com a mesma com que o Moro julgou o Lula. E depois vem me falar que a Lava Jato não se transformou num projeto de poder? Na destruição gradual do Estado de Direito? Na violação de qualquer regra de conduta? O Conselho Nacional de Justiça tem uma portaria tratando disso, dizendo que não cabe, o juiz tem de evitar manifestações que busca autopromoção e super exposição, evitar manifestações cujo conteúdo, por impróprio e inadequado, possa repercutir negativamente, atento contra a moralidade administrativa, não deve emitir opiniões de natureza política, etc. Os juízes saíram, ó, onde já se viu, estão querendo censurar os juízes. Senhoras e juízes, vocês acham bonito isso aqui? Olha, Fernando Mendes, que é um homem sério da Ajufe, eu não sei se a Ajufe soltou uma nota, soltou? Eu cobro. AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Cadê? Isso é conduta de juiz? Não, eu sei que ele está querendo a vagazinha dele no STF, é uma das possibilidades, ele ainda é jovem. Ele já diz que ele tem interesses políticos, que ele não descarta uma carreira política. É esse o papel de um juiz? O que disse a OAB? Diante desse papelão de Bretas, Reinaldo, a OAB decidiu mandar uma representação ao corregedor do CNJ, Humberto Martins, com uma reclamação disciplinar para que sejam apurados aspas, atos de caráter político partidário de superexposição e de autopromoção praticados pelo juiz Marcelo Bretas. A representação é assinada por Filipe Santa Cruz, presidente da Ordem. A representação da OAB enfatiza que Bretas não apenas participou de eventos de natureza política e manifesta afronta a vedação constitucional, como também acompanhou a comitiva presidencial desde a chegada na cidade do Rio, publicando ainda postagens com manifestação de apreço em redes sociais. O AB pede ao CNJ que seja instaurado um processo administrativo disciplinar, com posterior aplicação da sanção cabível a Bretas. Ok, você gosta do governo Bolsonaro, ok, você é antipetista, ok, você está em dúvida se ele pode não fazer isso. Faz o seguinte, faça um exercício de decência. Faz de conta que o presidente é o Lula, faz de conta que o juiz que está lá é um juiz que chegou lá e disse, bem-vindo, presidente Lula, que maravilha, olha aqui, nunca fomos tão felizes, etc. Faz isso. E pronto. e aí você vê se pode ou não se você falar não teria nada de mais, então vai ver que é seu juízo o Bretas está certo né? é isso, não é um bom exercício? é um bom exercício